O acordo nuclear preliminar fechado por potências mundiais lideradas pelos Estados Unidos e o Irã está ameaçado. O líder supremo e presidente iraniano exigem a retirada total das sanções previstas no texto. O líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o texto preliminar não era garantia de acordo definitivo. Durante o discurso em rede nacional, ele lembrou que o país vai continuar estimulando o uso pacífico de energia nuclear, fundamental para o futuro do Irã, em questões como energia, medicina e agricultura. Em seguida, o presidente Hassan Rouhani condicionou um tratado definitivo ao fim das sanções econômicas ao país persa, que afetaram a economia, a exportação de petróleo e provocaram inflação anual de 30%. As declarações no Dia Nacional da Tecnologia Nuclear foram consideradas um balde de água fria na comunidade internacional. Na semana passada, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Alemanha e Irã assinaram um acordo preliminar que impedia o Teherã de produzir armas atômicas. Em troca da suspensão parcial e gradativa das sanções, que liberam contas bancárias no exterior e abrem o mercado de petróleo, o país dos ayatollahs permitiria inspeções internacionais, limitaria o enriquecimento de urânio e entregaria o material já produzido ao Ocidente. Hoje, os Estados Unidos voltaram a comunicar que a retirada das sanções será feita de forma gradual. O Irã não é um país confiável geopoliticamente no Oriente Médio. Todo mundo que entende um pouco de Oriente Médio sabe disso. Uma greve de funcionários fechou o cartão postal mais famoso da França, a Torre Eiffel. Quem visitou Paris hoje teve que olhar a Torre Eiffel da rua. Entrar na estrutura símbolo da capital francesa foi impossível. O local ficou fechado durante todo o dia. Os funcionários não trabalharam em protesto contra as medidas de austeridade adotadas pelo presidente François Hollande, que incluem corte de gastos públicos, aumento de impostos e demissão de servidores. A Torre Eiffel foi o local mais visitado de Paris no ano passado. Recebeu mais de 7 milhões de turistas. Senhores, muito obrigado pela participação. Sérgio Fausto, boa noite. Boa noite e parabéns. Hoje é o seu aniversário. É, por coincidência, o diretor de jornalismo me colocou trabalhando justamente no meu aniversário. Mas ele é mal, esse diretor. Ele é muito mal. Muito obrigado pela homenagem. Luiz Felipe Pondel, uma boa noite. E só para encerrar, a Venância lá de Belo Horizonte disse que não vai se sujeitar a essa questão. Ela assiste o Jornal da Cultura pela internet, cemais.com.br barra jornalismo. Tem lá o stream do Jornal da Cultura. E a gente termina com imagens do mais novo embaixador do turismo de um bairro de Tóquio, Godzilla. O monstro que cospe fogo e destrói prédios foi aclamado hoje como sinal de prosperidade e não de destruição. Uma cabeça de Godzilla de 52 metros foi inaugurada na cidade. Mais notícias amanhã no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, a todo momento em nosso site, cemais.com.br barra jornalismo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Abertura Jornal da Cultura Abertura Jornal da Cultura